Talvez a gente esqueça, mas Wano odeia piratas. Eles realmente odeiam piratas. E não é sem motivo. Os piratas basicamente destruíram tudo que há de próspero em Wano. Séculos, quiçá milênios de progresso e prosperidade foram destruídos em décadas por piratas. O sonho de Oden, de navegar pelo mundo, cumprir seu destino, descobrir a verdadeira história e chegar a Lafthel com Roger, o rei dos piratas, com uma análise fria, mas real, custou a segurança e paz de todos. Deve ser difícil conversar com um cidadão comum de Wano que perdeu familiares, amigos, peso, alegria. E o convencer que Oden estava cumprindo um propósito maior. Ele precisava ter partido com Barba Branca. Não era meramente um jovem em busca de aventura. Seria difícil também convencer um camponês trabalhando nas fábricas incessantemente que o príncipe herdeiro Oden com todo seu poder, sua habilidade com a espada, sua força, não teria afugentado Kaido ou pedido que Orochi tomasse o poder. Talvez salvasse o amado Shogun Sukiaki daquele destino terrível. Salvado a todos eles. Eu também odiaria piratas se fosse de Wano. Eu odiaria com todas as minhas forças todos os piratas. Barba Branca, Roger, Shebek, Kaido. Todos os nomes que simbolizam nada mais do que dor, violência e um sonho egoísta que trouxe todo um país às ruínas. E mesmo assim, se passam mais de 20 anos do fatídico de Akyoden, agora não só um samurai e futuro Shogun de Wano, mas também o pirata mais amado da história de Wano, se foi. E a única salvação desse país são de novo eles, piratas. Luffy e o Chapéu de Palha também são piratas. Eles também são gananciosos, sedentos por aventura e certamente um pouco violentos. Mas eles são piratas um tanto diferentes. Se o ressentimento com Barba Branca e Roger certamente parte do sumiço de Oden, Isou e até Nekomamushi no Arash, esse sentimento não existe com a nossa tripulação favorita, porque eles não são mais uma embarcação que partiu com o melhor que o Wano tinha pra oferecer. Eles na verdade embarcaram, atracaram e resolveram lutar por essa terra, sem aparentemente receber nada em troca. Claro, mais uma parada até a jornada pro One Piece. Mais uma parada tão importante, um lugar que carrega poneglyphes, segredos e também o maior desafio que Luffy pode enfrentar agora, a criatura mais forte do mundo. O pirata, que certamente é o pilar de todo o ódio do povo de Wano, Kaido. Então, quando os samurais e a Yakuza são questionados pela confiança que tem por piratas, essa pergunta carrega um peso maior. Ali existem combatentes que provavelmente tiveram familiares próximos, que morreram lutando contra piratas, perderam ao lado de Oden e simplesmente nunca mais voltaram. Mas os chapéus de palha são diferentes. Eles chegaram pra ficar. Sem opções em uma guerra pelo futuro de um ano, só resta a verdade. Não é sobre piratas, ninjas ou samurais. É sobre qualquer um que esteja disposto a lutar pelo bem daquelas pessoas que já sofreram demais. Seja uma aprendiz de ninja com poder de doces estranhos, seja uma usuária de Ismael que virou a casaca, um bando de pirata muito esquisito que tem um guaxinim maluco trabalhando que nem uma farmácia suspeita pra criar um antídoto. Afinal das contas, temos uma separação bem clara, os aliados e os inimigos. Sejam piratas ou não. E essa vai ser a mensagem final de One Piece nessa guerra que está por vir. Sejam tritões, lunários, chandias, humanos, piratas, ninjas, marceneiros, palhaços, seja o que for, se você tá fechado com a aliança contra o governo mundial, só uma palavra pode te definir. Aliado. Fala galera, Chapéu de Pairo aqui. Eu sou o Dereck e hoje, um reviewzinho do episódio 1022. Então se puder, dá o slap no like, se inscreve e checa a nossa lojinha chapéuspairo.com, a melhor loja de todos os mares do mundo. Chama a venda, chama a venda. O episódio abre com a morte do Chopper. KKKK, calma, brincadeira. Nosso Chopper, ele é a OMS fundida com Suzy, é o rei do antídoto. E olha, nada mais medicinal do que descobrir um antídoto e automaticamente olhar pra um canhão e pensar, hum, chá comigo. Marco versus King e Queen continua com uma sequência muito interessante. O Marco desvia de uma metralhadora do Queen, que mais parece que o Espingarda, e lança um blowado feroz pra cima do Brachiosauro, que simplesmente ri e consegue parar esse golpe. Ele sabe que o King vai vir com tudo pra impedir o eterno primeiro comandante do Barba Branca. E eu acho que o anime fez muito bem ilustrar algo que no mangá não fica tão claro. Justamente pela escassez de quadros que o Oda pôde colocar nessa altura do campeonato. O Marco é muito forte, pode tankar muito dano, mas conseguir tirar de combate duas calamidades ao mesmo tempo, ainda mais com a resistência física descomunal que os dois têm, é simplesmente demais. Seu papel se resume em atrasar e segurar os dois mais valiosos combatentes do Kaido. Enquanto a aliança consegue desenvolver o seu plano, tomar os pontos estratégicos e vencer as lutas que vão realmente minar o poderio bélico desse Onkou. Além de, claro, dar aquela juntada no Dragão Azul. Imagina se um dos dois estivesse juntos com a Big Mom pra dar suporte pro Kaido. Ia ficar praticamente impossível de fazer alguma coisa. Depois temos um momento um tanto quanto dramático. É basicamente o fim da vida de Hyogoro. E assim como o Yasuo, ele vai se sacrificar pro One. Eu achei interessante como resolveram mostrar no início do episódio que o Chopper já tinha conseguido a cura, mas mesmo assim eles escaram bastante essa parte dramática de Uh, vai morrer, agora vai. Meu Deus, tá virando demônio. Mesmo assim eu achei um momento legal pra ser sincero. Eu gostei como eles adicionaram um pouquinho de drama com toques sutis, como a sonorização do gelo e os shifts crescendo. E também como suspenderam o momento pra representar como é difícil pro Yapatê dar aquele golpe. Imaginam vocês se encarregaram de matar alguém que tem um peso de figura paterna na sua vida. Só um sociopata mesmo que nem o Duflamingo consegue largar o Asso assim fácil, né? E pior que ele largou no próprio pai. E há também mais uma amostra do quão comprometidos estão os samurais. É matar ou morrer literalmente. Bom, a gente segura um pouco a atenção pra entrar no discurso fantástico do Queen. Piratas das Feras não são uma organização pirata normal. Eles são os mais violentos e sanguinários de todos os Marios. Não tem camaradagem, não tem aliança, não tem irmandade. Tem apenas o seu poder e o que você pode fazer pelo Kaido. Qualquer sinal de fraqueza é o suficiente pra te descartar. E se até os Tobirope e Calamidades podem lutar entre si, os tripulantes mais baixos são super descartáveis. Essa é a realidade da força absoluta que o Queen quer esfregar na cara dos subordinados. Eles não são nada, somente uma massa pra ser manobrado em direção ao próximo objetivo. E se não gostar, você pode tentar fugir ou só morrer. Muito hype. É isso aí, pô. Bem-vindo aos Piratas das Feras. A praga não é só pros inimigos, é pro campo de batalha toda. Se você se meteu nessa, é melhor se preparar pra entregar a própria vida. Mas calma, que vão matar o Hyogoro. É agora, é agora até que tchim! Chopperino para a lâmina com seu casco no último segundo e também cura o Hyogoro. Achei muito fofinho, pra ser sincero. A carinha do Chopper, a empolgação dele com prognóstico, em segundos aquele demônio de gelo da Yakuza derrete e volta a ser aquele velhinho pequeno e simpático. Um lindo momento que gera muita comemoração. Imagina a alegria de ver alguém que tava tão perto de morrer, ainda mais pelas suas próprias mãos, se recuperar milagrosamente. É muito legal e traz muita esperança pra aliança. Agora, é simplesmente impagável o canhãozinho do Chopper. Putz, isso é muito One Piece. Eu amo essas bobeiras. Quando ele atira o nebulizador Chopper Farage, eu vibrei. Fazendo aquela carinha fofinha de rena, simulando um cogumelo de explosão, todo mundo pode inalar a cura com estilo. Essa é a graça do Chopper também, né? Ele consegue dobrar a medicina através da sua percepção e seu conhecimento, gerando uma cura em área extremamente efetiva. Geral fica doidão respirando fundo a fumaça, né? Aquela sauna curativa. E diz que eucalipto faz bem pros seres nasais. Então, como eu tenho muita rinite, a parada se chama nebulizador, eu não consegui parar de pensar nisso. Quem não ficou nada feliz com isso, claro, foi o Queen. Mas, pô, na moral, o Chopper não aguenta mais esse brachossauro babaca. Ele não tem medo desse monstro antigo de dezenas de toneladas, porque o Chopper também é um monstro. Eu gosto como essa fala dizendo que o vírus não deve ser usado como arma de guerra nunca. E como é de fato muito real. E isso relaciona com momentos trágicos da história da humanidade. Em específico no Japão, a gente teve a infâmia Unidade 731, quadrão médico militar especializado em guerra biológica e experimentação humana, que cometeu muitas atrocidades durante a Segunda Guerra Mundial. Vale um Google, mas eu aviso logo que é extremamente perturbador. E eu não recomendo se você não estiver emocionalmente preparado pro que tem de pior na humanidade. Então, justamente por essa proximidade com algo tão intenso, eu acredito que o Oda fez questão de representar isso dessa maneira no roteiro. Como seja uma coisa mais leve ali com o Chopper, com o Wano, mas que certamente é um capítulo muito trágico na história, não só do Japão, mas de toda a humanidade. Acho que foi um momento maneiro também como o discurso bizarro do Queen acaba se virando contra ele. A lealdade dos pleasures vira. Agora eles passam a lutar pelo Tanuki, o Guashinin japonês que é o Chopper. Todo mundo fica chamando o coitado de Guashinin, o que é empolgante, mas ao mesmo tempo não é muito legal, né? Ele sempre odiou ser confundido com outro bicho, especialmente o Guashinin japonês. Ah, e só lembrando, não é o Guashinin preto e branco, é o Guashinin japonês, o que faz um pouco sentido que realmente o Chopper parece um pouquinho, parece um pouquinho, não lembra muito uma rena, né? Vamos ser sinceros. E na hora exata, o Queen toma um mata-braquiosauro do Marco e também um tabefe bem dardo do Chopper no Monster. Eu não sou o Guashinin, cacete! Isso acaba com uma sequência bem divertida, com todo mundo se pegando na gafe, naquele climão, ó. Você tá chamando, você tá há três meses chamando o cara aí de Paulo. Você fala que o cara é o Paulo, ah, e aí Paulo, tudo bom Paulo? E aí Paulo? Aí daqui a pouco você chega e ele tá de crachá. E aí ele tá escrito no crachá, no crachá, Pablo. E aí você, eita, mas caraca, tava chamando o maluco de Pablo, chamando o Pablo de Paulo. Enfim, a gente não tem muito tempo pra sentir vergonha alheia, porque o Kaido forma híbrida tá alombrando os supernovas, realmente um poder tremendo. Ele dá um golpe ali, o Luffy tem que desviar, o Kid tá em dificuldade. A guerra está intensa no topo do crânio também. E aí um pouquinho de tempo depois, na sala do tesouro, os bainhas acordam felizinhos, medicados, com seus ferimentos devidamente fechados. Mas uma coisa estranha acontece. O Odem vem resgatar eles. Pois é, o Odem voltou. Tudo certo, gente, não tem por que temer. Pode ter visto um homem fritar que nem um nugget no óleo quente há alguns anos atrás. Mas às vezes esses ferimentos passam. Às vezes as pessoas se curam, às vezes as pessoas melhoram. Ou é um extremo de um caô, né? É um belo, é um baita, é um banho, é um grande um caô. Eu lembro que quando o Oda botou esse cliffhanger no mangá, eu fiquei em choque. E muita gente achou que era o Odem de verdade, né? A vontade dos P acharam que era tão poderosa que até o Podem podia aparecer. Mas é difícil. É difícil passar a pano pra esse cliffhanger do Oda, que vai gerar um resultado tremendo no futuro. Se preparem, meus queridos espectadores do anime. Mas, então, galera, esse foi o review do anime do episódio 1022. Cheque os links na descrição, tem live todo domingo. Considere virar membro. Considere apoiar o canal Chapéu de Palha de qualquer maneira que você puder. Mas, quem der o like, quem se inscreve, se você viu 10 segundos do vídeo, eu já fico feliz, pra ser sincero. Então, muito obrigado. Um beijo, um queijo. É isso, galera. E valeu! Pó de Palha secreto. Então, engraçado, né? No último Pó de Palha, eu falei o nome do filme. Logo que eu abri o Pó de Palha. Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. E a galera se confundiu de leve, né? Tipo, qual é o nome do filme? Cara, eu falei. Foi a primeira coisa que eu falei. Eu não queria falar inglês, porque é tosco, né? E é um trava-lingua. Vou tentar. Vou me ridicularizar aqui pra milhares de pessoas. Everything, everywhere, all at once. Duro. É duro ser um brasileirinho. Mas, galera, é isso. Vejam esse filme. Eu vi. Eu gostei muito. E depois, se você ver, manda mensagem. Comenta comigo. Me diz o que você achou. O que você sentiu. O que você levou pra sua vida. Bom, Pó de Palha Secreto é esse. E eu sou essa pessoa que tá falando. E é isso, galera. Valeu! Bom...